Está no ar o programa do Vila, o prefeito de verdade. Está todo mundo com o Vila. Nenhum outro candidato nessas eleições tem tanto apoio de pessoas tão importantes para Porto Alegre. Isso sem falar que Vila é o candidato de Lula e Dilma. Vila é o prefeito de verdade que irá colocar Porto Alegre no lugar em que a nossa cidade merece. A capital número um em qualidade de vida no Brasil. Vila, meu companheiro, cabeça de engenheiro e coração de militante com enorme sensibilidade. Tu é não só o meu candidato, é o candidato do PT que decidiu isso democrática e amplamente, ainda até com unanimidade, é o candidato dos partidos, compõe a nossa frente. E eu tenho certeza que um trabalho sério de fazer uma campanha que instigue a cidadania do Porto Alegrense, eu adecer também o prefeito das e dos porto-alegrenses. Olha o livro, isso aumenta a responsabilidade, os compromissos que aprendi contigo, aprendi com essa geração que mudou e transformou esse país e esse coração de militante. Também se emociona ouvir essas palavras de ti e vamos fazer com que Porto Alegre volte a ser de novo, em novas condições, como eu te disse, a capital número um em qualidade de vida do nosso país. Não é tu e nem é ela, é o Vila do PT, e nós sabemos bem porquê. Mola na restinga, sou professora e voto Vila. Tem sintonia com o programa que se desenvolve hoje no Estado e no país. O Vila é daquelas pessoas que a gente sempre sabe que pode contar. Moro no Menino Deus, sou policial militar, eu vou de Vila. Eu sou Porto Alegre, eu sou Vila. Moro na Vila Jardim, sou professora da UERGS. Vou de Vila. Vou de Vila porque eu quero ver Porto Alegre mudar. Adão Vila Verde para a Prefeitura de Porto Alegre. É o melhor candidato para o futuro de Porto Alegre. O Vila será o próximo prefeito de Porto Alegre. Por tudo isso, é Vila, prefeito de verdade. Sou jovem, sou estudante e vou de Vila. Vou de Vila. Vou de Vila. Vou de Vila. É um homem do PT, por isto se analisa. Ser prefeito de verdade que Porto Alegre precisa. O Vila tem uma nova apoiadora de peso, Marina Silva, ministra do meio ambiente no governo Lula e personalidade reconhecida e respeitada no mundo inteiro. Marina está apoiando pouquíssimas pessoas em todo o país e decidiu apoiar Vila por reconhecer a capacidade e a seriedade de sua política ambiental. Marina Silva sabe quem é o melhor prefeito para Porto Alegre e por isso vai de Vila. Porto Alegre já foi referência nas políticas ambientais do Brasil e retrocedeu muito. Nós temos um compromisso também muito forte com o avanço das políticas ambientais no nosso país. As candidaturas às quais eu estou me ligando, elas estão assumindo esse compromisso de uma forma tão séria e comprometida, né, que eu não preciso perder tempo falando dos defeitos dos adversários. Perfeito. Eu prefiro anunciar as qualidades do compromisso que a gente está assumindo. E aqui eu estou assumindo uma posição contigo. Pode ter certeza que esse processo foi construído numa relação forte com a sociedade, num processo que nós chamamos diálogos com Porto Alegre. É muito importante essa visão de processo, de um compromisso com a agenda para a cidade. Uma agenda que se o Vila ganhar, a sociedade sabe que ela assumiu um compromisso com essa agenda. Temos um conjunto de projetos que não são os projetos emergenciais, são aqueles que pensam Porto Alegre para duas gerações. Tu que és um professor, né, uma pessoa que entende isso que eu estou falando, para essa nova forma da sustentabilidade a gente vai precisar também de uma nova forma de política. Porque ninguém cria o novo do novo do nada. Porque a melhor coisa que tem não é o discurso que a gente faz ou a mensagem verbal que a gente traz, não é? É quando é possível liderar pelo exemplo. Existem aqueles que assinam com a mão e aqueles que assinam com a vida. Independentemente de partido, eu estou buscando apoiar os que assinam com a vida. Eu fico muito honrado. É isso. Não é ator que ele tem verde até no nome. Tem verde até no nome. Cada vez mais as pessoas buscam escolher aqueles que assumem compromisso no presente, mas também com o futuro. E é por isso que eu estou apoiando o Vila para prefeito de Porto Alegre. Pode ter certeza que me honra muito essa relação histórica que nós temos e esse compromisso de transformação. Pensando o presente, mas construindo o futuro sustentável. Eu me sinto muito honrado por todos os apoios que tenho recebido. Eles são de pessoas que durante toda a vida se posicionaram em favor da justiça e da igualdade social. Se eu tenho a confiança dessas pessoas, é porque me preparei e porque represento um projeto em que eles acreditam. Um projeto que reflete a minha experiência do passado e indica a construção de um futuro melhor para a nossa Porto Alegre. Vila é um homem competente, pai de família, é um cara exemplar. Leva no peito uma paixão palpitante, tem cabeça de engenheiro e coração de militante. Vila na vila, vila, vila lá, quero vila pra cidade melhorar. Vila na vila, vila lá, vila lá, é o prefeito de verdade e eu quero chamar. Vila na vila, vila lá, vila lá, é o prefeito de verdade e eu quero chamar. Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão. Renova Porto Alegre. O prefeito tem que ter o comando da educação, da saúde e da segurança da cidade. Vamos ampliar as creches comunitárias e as escolas infantis. Teremos unidades básicas de saúde e delegacias de polícia em todos os bairros. Teremos duas rodoviárias de ônibus da Grande Porto Alegre para retirá-los de dentro da cidade. Uma junto à estação do trem Zub, no aeroporto Salgado Filho, e outra junto ao campus da Urbis, interligada ao aeromóvel, desafogando as ruas da nossa cidade. Faremos o aeromóvel sob o arroio de nuvem e as ciclovias. Instalaremos a linha do catamarã ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami, com a passagem integrada aos ônibus. Conheça agora o meu vice-prefeito. Sou formado em administração de empresa, especialista em edificações, cursei em engenharia civil, sou músico corretor de imóveis e trabalho há mais de 30 anos na Secretaria de Planejamento Municipal. Vamos planejar a cidade de Porto Alegre para 2050, diminuir os CCs, reorganizar o horário do servidor público municipal e valorizar-o através de um plano de carreira justo. Vamos também criar a primeira escola municipal de música e teatro de Porto Alegre. Vamos juntos avançar para uma nova realidade, onde todos possam ter uma vida com mais educação, segurança e saúde. Vem com a gente. Não esquece, dia 7, vote 17. Não esquece, dia 7, vote 17. Vamos mostrar a vida como ela é. O problema é que ele bebe demais e aí quando ele bebe ele fica muito agressivo. Eu fiquei o dia inteiro envolvida com isso lá no Palácio da Polícia. O atendimento foi bastante demorado. Tive que sair da minha própria casa e dormir no meio do lixo com as crianças para poder deixar ele dentro de casa. Só por você entrar para dentro de casa, só onde o oficial de justiça veio e tirou ele. A violência contra as mulheres cresce. Em Porto Alegre temos somente uma delegacia da mulher com apenas três funcionárias e apenas uma casa-abrigo. É preciso combater a violência machista que cresce a cada dia. Lembrando que nesta realidade as mulheres pobres e negras estão mais desprotetivas. Enquanto isso, a lei Maria da Pena, que completou seis anos, não é aplicada como deveria por falta de investimento. O município tem que assumir a proteção às mulheres. Deve construir centros especializados para vítimas da violência machista e casas-abrigo. Melhorar as condições de vida das famílias com saúde e educação de qualidade. Além disso, tem que exigir dos governos federal e estadual delegacias da mulher. Também estamos juntos na luta pela descriminalização do aborto. Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Agora é Érico XVI. Agora é Roberto Neles. Hoje vamos falar de alguns bairros da nossa cidade. O PSOL e o PCB defendem um programa que corte os cargos de confiança. E que regularize as vilas, investindo os recursos públicos para melhorar o salhamento, a educação, a habitação, a assistência social, a iluminação. Para garantir uma vida digna para o nosso povo. Aqui no Paz das Pedras, pelo descaso do governo, não temos saúde, educação e transporte de qualidade. Queremos uma vida digna. Aqui no Condomínio Princesa Isabel, no centro de Porto Alegre, como em toda a periferia, sofremos com a insegurança pela falta de iluminação pública. Aqui no extremo sul, a falta de regulação fundiária impede que nós tenhamos água potável, esgoto, luz e saúde. Esses que falaram são os líderes do movimento popular do PSOL. Eles enfrentam as máfias e os políticos corruptos e demagogos. Que durante a campanha eleitoral, prometem tudo. E quando governam, não fazem nada para o povo. O povo precisa confiar em si mesmo. Estarei na prefeitura junto com Roberto Robaina para fazer de Porto Alegre uma cidade democrática e mobilizada. Onde o povo tenha voz e seja protagonista da sua história. Juntos vamos mostrar que é possível melhorar a vida do povo. Vote pessoal, vote 50. Agora é Roberto Neles. Agora é Roberto Neles. Agora é Roberto Neles. Agora é Roberto Neles. Começa agora o programa Porto Alegre da inovação e da igualdade. Às vezes a gente quer ser diferente, porque é bom ser diferente. Mas às vezes não tem nada mais importante que ser igual. As pessoas devem ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Um estudante que não tem uma boa escola em seu bairro, fica em desvantagem em relação a quem tem. Uma mãe que não tem creche perto de casa, não pode trabalhar. Uma criança doente que está longe de um posto de saúde, vai demorar mais tempo para receber atendimento e ficar boa. Um trabalhador que chega atrasado ao trabalho porque o ônibus passou lotado, vai render menos. Essas desigualdades precisam acabar e a prefeitura tem que fazer sua parte. No programa de governo de Manuela foram incluídas ações inovadoras para que a cidade cuide melhor das pessoas. Porque Manuela pensa em todos e vai governar para incluir, para promover a igualdade de direitos e de oportunidades. Manuela é diferente. Manuela, quero que a gente seja igual. Grande parte das oportunidades que temos estão ligadas à educação que recebemos na infância. Eu acredito que toda escola pública deve ser uma boa escola, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Com tecnologia em sala de aula, podemos ter mais inovação e melhorar as escolas. Com boa educação, garantimos igualdade num momento decisivo de nossas vidas. Inovação e igualdade farão de Porto Alegre uma cidade educadora. Manuela sempre trabalhou pela educação. Como vereadora, presidiu a Comissão de Educação da Câmara. Como deputada, incluiu no Plano Nacional da Educação o direito a creche e pré-escola para crianças com até 5 anos. E fez o projeto de lei da área protegida, que aumenta a pena para crimes cometidos próximos a escolas e hospitais. Quem fez muito como vereadora e deputada, vai fazer ainda mais como prefeita. Fiz um curso em Harvard, com a Manuela, que vem se preparando há muito tempo para essa função. Ela pensa moderno e creio que ela está capacitada para pensar numa educação de muita qualidade. Nossa cidade tem um dos melhores quadros de professores do país na rede municipal de ensino. Entre as 96 escolas da Prefeitura, algumas vão bem, graças ao trabalho dedicado de suas professoras e funcionários. Mas a Prefeitura tem que fazer a sua parte, com um plano pedagógico sintonizado com o nosso tempo. Boas condições de trabalho para as professoras garantem boas condições de aprendizado para os alunos. Chegou a hora de recuperarmos a qualidade na educação. Com Brizola, Porto Alegre foi a capital nacional da educação. Com Olívio, apresentou ao Brasil um inovador método pedagógico, o construtivismo. Mas hoje, a nota dos alunos de Porto Alegre no IDEB está abaixo da média nacional, a 17ª colocada entre as capitais. 53 mil crianças não têm acesso à educação infantil e existem só 4 bibliotecárias para atender 96 escolas municipais. Chegou a hora de recuperar a qualidade da nossa educação. Mais do que apenas recursos, precisamos de parceria com os educadores. Criarei um pacote de soluções integradas para a educação, o Cidade Educador. Em nossa gestão, a Prefeitura vai acompanhar a evolução do IDEB escola a escola, do jeito que o senhor e a senhora fazem com o seu filho, acompanhando o dia a dia dos estudos dele. Garantirei o acesso de professores e alunos a computadores e tablets. Isso significa a verdadeira inclusão digital. E cada escola terá uma bibliotecária para estimular o hábito da leitura desde os primeiros anos. Em 4 anos de governo, vamos dobrar o número de vagas gratuitas em educação infantil, através do convênio Pró-Infância, em que o governo federal constrói o prédio e a Prefeitura põe para funcionar. Conheça mais no site as propostas da Manuela para fazer de Porto Alegre uma cidade educadora. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta Porto Alegre, o sol já levantou. Acredito na mudança, na força que ela tem com o povo. E eu vou de Manuela porque eu estou cansado dessa mesmice. Manuela, chegou a hora da mudança. Propostas que ela tem são ótimas. Manuela tem essa cara nova que a cidade está precisando. Eu acho que ela tem tudo para ser uma grande perfeita e eu vou votar nela. A pesquisa Ibope, publicada no jornal Zero Hora, mostra o que se vê nas ruas. Chegou a hora. Manuela lidera no primeiro turno e vence no segundo. Quando alguém fica muito tempo no governo, acaba se acomodando com as práticas e os problemas de sempre. Por isso, eu acredito que tem horas que é importante renovar. O mundo não para. Em muitas cidades, a educação melhorou. As crianças e jovens de Porto Alegre não podem ficar para trás. É para melhorar a educação que chegou a hora de novas ideias na prefeitura. Manu, Manu, Manuela. Agora é bem assim. Prefeita Manuela. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Um programa onde o importante são as pessoas. Porto Alegre tem tudo para se transformar na capital do empreendedorismo e dos serviços públicos de qualidade. Para isso, é preciso facilitar a vida de quem precisa tirar um alvará, uma guia do IPTU, uma negativa, uma autorização, um documento. Governar para as pessoas é diminuir a burocracia e fazer com que tudo ande mais rápido. E o PSDB sabe fazer isso. Sem tanta fila em guichês, sem tanto formulário, concentrando os serviços dos órgãos da prefeitura num só lugar. Hoje, eles estão espalhados pela cidade, uns distantes dos outros. A SMOV fica na Borges. Já a SMIC fica no Osvaldo e na Andradas. A SMAM fica lá na Chácara das Pedras. O DEMAI fica no Moinhos. A IPTC na Cidade Baixa. O DMLU na Azenha. A Prefeitura fica na Praça Montevidéu e na 7 de Setembro. O DEP na Lima e Silva. A Procempa na Ipiranga. O IMESF na Loureiro. É um emaranhado sem fim. E o Porto Alegrense, onde fica nessa confusão? Quando nós falamos em gestão pública e eficiente, nós estamos falando exatamente em enfrentar problemas como esse. Nós não podemos aceitar que o cidadão seja jogado para um lado ou para o outro como um protocolo, como um número. O PSDB teve a coragem de enfrentar os grandes problemas estruturais do Brasil e do Rio Grande do Sul. E nós vamos enfrentar a pesada burocracia de Porto Alegre. Nós temos duas grandes ideias que vai mudar de uma vez por todas com essa realidade. Nós vamos concentrar todos os serviços da Prefeitura em apenas dois lugares. No Porto Fácil Cidadão e no Porto Fácil Empreendedor. Porto Fácil Empreendedor. O Porto Fácil Empreendedor vai centralizar todos os serviços para quem já tem ou quer abrir uma empresa em Porto Alegre. Seja de pequeno, médio ou grande porte. Mas não é só isso. Vai também estimular o empreendimento, a abertura de novos negócios na cidade. Tudo isso no mesmo lugar, na hora, sem lenga-lenga. Porto Fácil Cidadão. O Porto Fácil Cidadão vai concentrar os serviços para o cidadão e a sua família num só lugar. Protocolos, autorizações, negativas, ouvidoria. Tudo ali, sem enrolação. Mas não é só isso. Nós vamos fazer convênio com os outros órgãos para atender as pessoas que precisam. Assim como nós fizemos na Rua da Cidadania que nós criamos quando governamos o Estado. É um novo jeito de tratar as pessoas, de tratar você, mas de perto, com respeito e dignidade. Vote 45. Vote Vambert. Porto Alegre para todos. O país é aqui, nesta rua. Esta esquina é o Brasil. Este parque é minha nação. Esta árvore é minha compatriota. Este lugar é minha pátria amada. Cuidar de Porto Alegre é cuidar do nosso pedaço de Brasil. Feliz Semana da Pátria. Coligação por Amor a Porto Alegre. 3 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Fortunati cresce 6 pontos no Ibope. Lidera a Vox Populi e lidera a Datafolha. Melhorou e vai melhorar. Olá. Ninguém se sente seguro caminhando por ruas escuras, não é? Garantir uma boa iluminação pública é obrigação da Prefeitura. Fortunati renovou todos os 80.500 pontos de luz da cidade. Todos. Hoje Porto Alegre é uma cidade mais iluminada, mais segura. E você e sua família podem aproveitar a noite da nossa capital com mais tranquilidade. Hoje o nosso assunto é... Segurança pública. Dia, noite, não tinha hora para assalto. Era bem complicado assim, até mesmo durante o dia tu passava aqui tu via pessoas se prostituindo. Hoje não tem nada disso. A gente fica aqui até 10h30, 11h, tem pessoas aqui tomando chumarrão, conversando, jogando conversa fora. Nós estamos investindo na iluminação da cidade e também na iluminação das praças porque isto é fundamental para a segurança das pessoas. Como exemplo, esta praça era uma praça completamente às escuras. E as pessoas não saíam à noite, tinham medo de circular por esta rua. Boa noite, boa noite. Tudo bem, conversamos tudo bem, satisfação. Mais satisfeitos com a praça iluminada? Muito, muito. Segurança, né? Mais segurança. Aqui parece um dia. De noite, a noite parece um dia. Se tornou uma extensão dos apartamentos. A gente já viu isso aqui muito feio, mas agora está lindo. Lindo, lindo. Estamos aqui na esquina da Rua da República com a João Alfredo, tradicional ponto boêmio de Porto Alegre. Aqui, postos de lâmpadas que já existiam foram recuperados. Mas o sistema de iluminação também foi ampliado. Eu estou aqui com a Juracy, que é dona do restaurante. Então, Juracy, na tua opinião, quais as vantagens que a iluminação pública trouxe aqui para a João Alfredo? Bastante coisa mudou, né? Certamente traz mais segurança para a gente. A gente consegue circular com mais tranquilidade, né? Certamente uma iniciativa acertada da Prefeitura. Com a nova iluminação pública, Porto Alegre economiza. As novas lâmpadas são mais duráveis, mais eficientes e mais econômicas. O que a senhora está achando, então, das mudanças na Cidade Baixa? Olha, vou ser bem realista. Estou adorando. Porque o senhor, na primeira reunião, o senhor chegou, disse que ia ver como é que ia ficar a situação. E o senhor chegou e tomou conta da situação. O senhor está de parabéns. É aquilo que a gente gosta. Prometer e cumprir. E o senhor cumpriu, de coração. Todo pai, toda mãe, se preocupa com a segurança dos seus filhos. Uma informação, então, para você. A Guarda Municipal de Porto Alegre é referência internacional. Por seu bom trabalho de proteção às escolas. Gente, antes de mais nada, eu faço questão de esclarecer que me preocupo com a segurança de você e da sua família. A questão é que o policiamento das cidades é um dever do governo do Estado. E eu tenho cobrado do governador o aumento do número de brigadianos na capital. Cobrar policiamento efetivo é minha obrigação. Os cálculos apontam que Porto Alegre precisa de, pelo menos, mais dois mil brigadianos. Não é porque eu cobro do governador que a prefeitura não faça a sua parte. Eu faço. A iluminação pública melhorou. Armamos a Guarda Municipal. E instalamos dezenas de câmeras pela cidade. Os índices de criminalidade já começaram a cair. Mas sei que devemos continuar trabalhando muito. Fazendo mais para aumentar a segurança em Porto Alegre. Estamos inovando. A tecnologia já está deixando a sua vida mais segura. Entre os próximos passos para aumentar a segurança, Fortunati vai ampliar o efetivo da Guarda Municipal. E terminar de implantar o vídeo monitoramento nas escolas. Trabalho que ele já começou. Agora dá para ir para a balada de ônibus. A linha C4 Balada Segura funciona durante a madrugada nos bairros boêmios da cidade. Porto Alegre está melhor, tá ligado? Logo teremos uma mudança importante na segurança da nossa Porto Alegre. Uma ação realmente inovadora que vai ser concluída ainda esse ano. Porto Alegre está ganhando um centro integrado de comando. O mais moderno da América Latina. Com este centro, a prefeitura vai ter o controle da cidade 24 horas por dia. E vai ajudar a integrar as ações da Brigada Militar, da Polícia Civil, monitorar o trânsito e mapear os problemas da cidade. Isso significa menos roubo de carro, menos assaltos, menos sustos e prejuízo para você. E mais criminosos presos e fora de circulação. Eu vejo muitas ações nos últimos anos praticadas pela prefeitura de Porto Alegre em prol da segurança pública. A coisa que não se via antigamente. Se não fossem essas ações, com certeza o índice de criminalidade estaria maior. O cercamento eletrônico funciona assim. Aquela câmera de vigilância ali monitora toda essa área. As imagens são monitoradas 24 horas por dia. Por exemplo, se alguém passar mal, a SAMU será acionada diretamente do centro integrado. Aqui na redeção já são 6 câmeras e mais 18 serão instaladas. Eu e tu que amamos muito nossa cidade Tu e eu um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Com a nova iluminação, com guardas municipais que na minha gestão estão armados, Com mais câmeras de vigilância na cidade, entre outras ações, conseguimos aumentar a proteção na cidade E o trabalho já mostra resultados Roubos caíram 30,59% Furtos de veículos caíram 42,83% Posse de entorpecente caiu 61,48% Latrocínios caíram 33,33% Mas tem que melhorar muito mais Não há nada pior do que ficar em casa, com o coração na mão, preocupado com quem está na rua Por isso vou continuar fazendo mais pela segurança Atuando de forma integrada com a brigada militar e a polícia civil E cobrando o policiamento do governo do estado A segurança é um problema de todos nós E é um desafio que eu, o prefeito da cidade Enfrento diariamente com determinação E vou continuar enfrentando Você quer um dia a dia mais seguro E você quer a segurança de escolher o futuro certo É como diz a letra da nossa música Fortunati é a experiência que nos dá garantia O futuro seguro, o voto seguro A cidade segura é Fortunati É por isso que 89% do povo de Porto Alegre Aprova a administração Fortunati Valeu por hoje pessoal Continue ligado na rede Fortunati Tchau A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite Entre nas redes sociais do site da campanha 12 RedeFortunati.com A tua participação é muito, muito importante Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos Fortunati 12 Eu respeito a todos Inclusive os outros candidatos Você tem acompanhado os duros ataques que eu tenho recebido nesta campanha Eu aceito as críticas, mas não as inverdades Ataques assim são de caráter eleitoreiro Estranho que muitas promessas dos outros candidatos Já estão sendo realizadas na minha administração Em vez de entrar em bate-boca Vou continuar mostrando o que fiz em dois anos E o que vou fazer nos próximos quatro anos